Quando os anciãos daqui vêm me falar algo a respeito de um vídeo que eu fiz, eu já cortei eles de imediato. Peraí, estão achando ruim com os meus vídeos? Eu falei pra ele. Convoca uma reunião e chama todos os anciãos do Paraná. Olá, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal Reflexões por Ma Oliver e Michael Oliveira. Eu separei pra vocês aqui três áudios do youtuber Carlos Reinar. Dois áudios iniciais são quando ele fez duras críticas à Congregação Cristã no Brasil, à doutrina da CCB, e inclusive ele fala sobre o cartão corporativo. Inclusive, quero reforçar que ele, Carlos Reinar, foi a pessoa que expôs os anciães da CCB em relação aos gastos do cartão corporativo. Ele trouxe prints, ele trouxe gastos, ele trouxe informações como que os anciães estavam gastando o dinheiro das coletas no cartão corporativo. Então eu vou colocar esses dois primeiros áudios, e no final eu vou colocar um áudio recente, aonde o senhor Carlos Reinar continua fazendo críticas, e duras críticas, por sinal, à doutrina da Congregação Cristã no Brasil. Então vamos ouvir aqui os dois primeiros áudios. Vamos ouvir. Quando um dos anciãos daqui veio me falar algo a respeito de um vídeo que eu fiz, eu já cortei ele de imediato. Peraí, estão achando ruim com os meus vídeos? Eu falei pra ele. Nesse primeiro ponto, Carlos Reinar deixa muito claro que os anciães da Congregação Cristã no Brasil não têm embasamento bíblico para debate. Então, vamos continuar aqui. O tempo foi passando, aí começou a perseguição religiosa dentro da CCB da Congregação Cristã. Segundo ponto, que é abordado aqui, é que Carlos Reinar expõe que dentro da Congregação Cristã no Brasil existe perseguição religiosa, e ele deixa claro que ele começou a passar essa perseguição religiosa dentro da CCB. Vamos continuar. Defender coisas que para a CCB, para a Congregação Cristã é um absurdo. Eu passei a defender o estudo da Bíblia na Congregação Cristã no Brasil, coisa que eles acham que é demoníaca, que é um absurdo. Terceiro ponto, Carlos Reinar, ele coloca que ele começou a defender o estudo bíblico na Congregação Cristã no Brasil, e ele enfatiza que os anciães, eles têm essa atitude como demoníaca. Vamos continuar. Aqui ele coloca sobre a questão dos desviados, quando retornam para a Congregação Cristã no Brasil, simplesmente os anciães, além de não acolher com amor, eles não devolvem a liberdade para essas pessoas, e elas vivem a vida inteira humilhadas dentro da CCB. Então, vexame público, humilhação e assim por diante. É isso que eles põem nesse áudio. Vamos continuar. Os anciãos peçam perdão às famílias de pessoas que tiraram a sua própria vida por causa da afirmação deles, do equívoco bíblico, que quem cometeu pecado sexual está morto na presença de Deus, sem esperança de salvação, que quem cometeu fornicação do acupério é um pecador de morte na presença de Deus. Aqui eles põem o suposto crime dos anciães em ter feito doutrinas que levaram pessoas à depressão e tirar a sua própria vida. Eles põem claramente isso neste áudio. Vamos continuar. Aqui ele expõe a hostilização das mulheres em relação ao divórcio, quando elas são humilhadas, espancadas ou agredidas psicologicamente ou fisicamente pelos vossos maridos. Elas vão procurar conselhos dos anciães e, inclusive, elas vão procurar apoio dos anciães e os anciães falam com elas que elas têm que ficar quietas, entregar na mão de Deus e fazer votos e buscar a palavra. E na palavra, obviamente, Deus, o Deus da CCB, ele fala para a irmã que entregue nas minhas mãos, eu vou criar um caminho, vou mudar a mente daquela pessoa, enfim, são as promessas que são feitas até essa pessoa, que é a irmã, agredida, ela obter aí transtornos psicológicos, psiquiátricos e outras tirarem a sua própria vida. Ou até os vossos esposos também, tirar a vida delas. Então, isso que o Carlos Reinar, ele expõe aqui nesse trecho. Vamos continuar. Citar que eles parem de afirmar que a Congregação Cristã do Brasil é a graça verdadeira. Passei a reclamar que eles ensinem a estatologia para a igreja. Aqui eles põem que a Congregação Cristã do Brasil, ela afirma que é a graça verdadeira. Inclusive, o ancião Paulinho do Paulista, ele disse, há uns dias atrás, que a Congregação Cristã do Brasil é o caminho à verdade e à vida. Vamos continuar aqui com a fala do Carlos Reinar. Que eles preguem sobre o tempo do fim, sobre o apocalipse, mas eles não querem saber de pregar sobre o final dos tempos. Eles ficam enchendo os membros da igreja com pregações de bênçãos, vitórias, as famosas pregações teonfalistas. Está aqui, ele expõe que a Congregação Cristã do Brasil, ela deixa de repassar conteúdos bíblicos para as pessoas para fazer pregações triunfalistas. E essas pregações triunfalistas, obviamente, são pregações que remetem as pessoas a danos psicológicos, porque elas ficam aguardando um tempo indeterminado para que as coisas possam acontecer. Certo? E ativam também a ganância nas pessoas. Vamos continuar aqui com as falas do Carlos Reinar. ...necessário e exagerado em construções de tempos, tempos faraólicos e uma série de outras coisas. E eu vejo que... Aqui, Carlos Reinar expõe que a Congregação Cristã do Brasil, ao invés de tirar o tempo ali para estudo bíblico ou para pensar nas pessoas, ela foca o seu tempo nas construções de templos luxuosos. Inclusive, o próprio Claudio Marsola, recentemente, ele agradeceu a Deus porque, no ano passado, 400 igrejas foram construídas. Foram construídas. Isso porque as pessoas dizem que a Congregação Cristã do Brasil está mudando. Vamos continuar aqui com a fala do Carlos Reinar. A lembresia da Congregação Cristã do Brasil ama quando eu desço o cacete nas denominações dos outros, nas outras igrejas. Eu desço, sim, além de todas as instituições religiosas, todas que estiverem desviadas do Evangelho, inclusive a própria CCM. Por conta disso, eu passei a ser mal visto nessa denominação. Inclusive, a irmã Márcia, que esteve aqui no canal, agora, na última live, comigo, falando sobre divórcio, o ancião e o compreendor de onde ela congrega... Inclusive, aqui nesse trecho, ele deixa muito claro, claríssimo, que todas as pessoas que começam a falar a verdade dentro da Congregação Cristã do Brasil, além de perseguição religiosa, elas passam a ser mal vistas. Vamos continuar. Ele deixa muito claro que ancião e cooperador chamou ele de difamador da Congregação Cristã do Brasil e ele diz também que ele não é bem visto dentro da instituição religiosa. Vamos continuar com a fala do Carlos Reinar. Ele diz aqui que ele tem sido mal falado pelo Ministério da Congregação Cristã do Brasil e tem sofrido perseguição religiosa. E isso, lembrando, isso aqui foi antes, quando ele saiu da Congregação Cristã do Brasil e começou a fazer críticas. Ok? Vamos continuar. Lembrando que todos esses pontos que Carlos Reinar, ele colocou aqui, a grande maioria não mudou na CCB. Teve tópico de ensinamento falando sobre agressão às mulheres. Só que a palavra continua falando para as mulheres. Entregue na minha mão, vou fazer uma obra, vou mudar a mente daquela pessoa. Não coloque na mão do homem. Confia na minha palavra. Então os anciãs continuam pregando isso no púlpito. A gente não vê ancião pregando no púlpito que a pessoa pode divorciar. Mas vou colocar aqui o segundo áudio aqui do Carlos Reinar, que eu achei muito interessante esse segundo áudio. Vamos ouvir. Nesse áudio aqui, ele está falando sobre o cartão corporativo. Observem que no início do áudio, ele já chama os anciãs de imoral. Ele diz que a atitude dos anciãs é imoral. Vamos continuar aqui ouvindo as falas do Carlos Reinar. Em nenhuma CCB, não é um cartão corporativo com limite para os anciãs. Não é crime. Não é crime. Só que o que acontece? O problema é imoral. O problema é imoral. O problema é imoral. É imoral. O que diz que a denominação são agrômetros, pastor ganha salário. E que não fiz uma live para o dia dos colegas meus. Falei com um pastor da Assembleia do Pernambuco, que é o pastor-presidente, o tal José Hilton, que está fazendo honro para o Pernambuco, que está escravizando o povo assembleano no Pernambuco, ganha um salário de 200 mil reais, está desviando o dinheiro. Aí tem gente da CCB que comentou, graças a Deus a CCB o nosso ministério não ganha salário. E o senador ganha. É, então. Mas o que acontece? Ainda que eles ganham, é porque a imandade não sabe o que acontece. Mas lá dentro do Brás é uma empresa, gente. Você fala como uma empresa. E tem um do meu corporativo, o Dom dos Grandomar, que a despesa é só de gastaria, sushi, vinhos. Inclusive de um ancião aí, que tem outro país aí, que traz vinhos fundidos, né? E aí o ancião, o ancião comprando esses vinhos, o cartão corporativo é grande, ou seja, comprando o vinho com o dinheiro escolar, não é provável. Ele tinha o que eu dou a desigualdade. Está aqui o Carlos Reynard, ele denunciando aqui que os anciãs, eles utilizam o cartão corporativo até para... Como é que eu vou colocar aqui o áudio novamente, eu achei muito interessante isso, ó. Traz vinho escondido, né? Traz vinho escondido. Aí o ancião, o ancião comprando esses vinhos, o cartão corporativo é grande, ou seja, comprando o vinho com o dinheiro escolar, não é provável. Ele afirma que existem anciãs da Congregação Cristiano Brasil que utilizam o cartão corporativo para comprar vinho para eles, trazem os vinhos da Europa para eles, utilizando do dinheiro das coletas. Isso aqui foi uma afirmação do senhor Carlos Reynard na época. E ele disse que diante de Cláudio Marsola, ele foi questionado. Você falou toda a verdade para o seu público? Ele disse que ele falou toda a verdade para o seu público, ok? Agora eu vou colocar o terceiro áudio aqui, que é um áudio muito recente. Tem dois dias, três dias desse áudio, onde o Carlos Reynard, ele novamente, ele vem a público e ele simplesmente, ele suja novamente a doutrina da CCB. Ele diz, olha só o que ele colocou aqui nesse terceiro áudio que eu achei muito interessante. O que eu quero deixar claro aqui é que eu não estou contra o Bruno Marsola de Cabrinho de maneira alguma. O Bruno Marcos, ele agiu com essa brincadeira, com a paz, porque realmente a Congregação Cristiano Brasil, ela não vê pessoas barbundas, mesmo que seja com a barba bem feita, bem desenhada. Os crentes raízes da CCB não vê irmãos que usam que amanhã com a barba com bons olhos. Isso não é culpa deles, tá? Essa atitude do Bruno Marcão não é culpa dele, não é uma maldade do Bruno Marcão de Cabrinho. Quem conhece o Bruno Marcão sabe que ele é um homem super amoroso, ele é uma pessoa maravilhosa. O que acontece é que foi a doutrinação da Igreja. A Congregação Cristã no Brasil, toda vida, ela foi contra a luz de barba. E hoje, as pessoas não são mais leidas como antigamente. Então, essas coisas que a gente vê, fica chato, fica desconfortável, né? Eu não culpo o irmão Marco de Cabrinho ou o irmão Marcão, mas eu culpo a doutrinação que vem de anos, de muitos e muitos anos, condenando-nos da barba. Então, essas coisas são mandamentos humanos, são julgos que não é a valdão dele. Observa que ele diz que essa doutrina de barba, entre outras doutrinas da Congregação Cristã no Brasil, são doutrinas de homens. Então, ele diz que ele está numa igreja que pratica tudo isso que ele falou nos áudios anteriores, que ele até colocou que a atitude dos anciães é imoral, eles utilizam o dinheiro da coleta para comprar vinho, para uso próprio, e ele colocou várias situações ali, sobre estudo bíblico e assim por diante. E agora ele coloca que a doutrina da Congregação Cristã no Brasil é uma doutrina humana, de homens. Não é uma doutrina inspirada pelo Espírito Santo. Ok? Então, vamos ouvir aqui, novamente, o Sr. Carlos Reinar falando. As pessoas se sentem incomodadas, ou seja, discriminação, preconceito. Ok? Vamos continuar. Está aqui. Ele, claramente, ele revela que a doutrina da Congregação Cristã no Brasil é uma doutrina humana, ok? É uma doutrina humana que não leva ninguém a nada. Ele mesmo coloca isso. Ok? Agora, o que eu quero colocar aqui é o seguinte. A Constituição Federal, artigo 5º, garante a liberdade religiosa. Portanto, qualquer forma de perseguição religiosa é incompatível com a legislação brasileira. E ele está numa igreja onde ele enfatizou que faz perseguição religiosa. Segundo, a legislação brasileira protege a liberdade de expressão e crença, artigo 5º da Constituição. Portanto, restringir o estudo bíblico ou rotulá-lo como demoníaco pode ser considerado violação desse direito. Ok? Negligência em oferecer apoio às pessoas em situação de vulnerabilidade, no caso das mulheres. A omissão em oferecer apoio a pessoas em situação de vulnerabilidade, Sr. Carlos Reinar, como aquelas que consideram tirar as suas próprias vidas, podem ser consideradas negligência, especialmente se resultar em danos à saúde mental ou física dessa pessoa, que é o Código Civil, artigo 186, trata sobre a responsabilidade civil por danos causados a terceiro. e você está dentro de uma igreja onde você tem consciência que pratica isso. Inclusive, você próprio denunciou no seu áudio. Hostilizar ou desencorajar mulheres que buscam divórcio, especialmente em casos de abuso, pode ser considerado uma forma de discriminação de gênero e violência psicológica, o que vai contra os princípios de igualdade e dignidade consagrados pela Constituição. Incentivar as mulheres a permanecer em situação de abuso e violência doméstica, Sr. Carlos Reinar, em vez de buscar ajuda adequada, pode ser interpretado como uma forma de negligência e violência psicológica, indo contra os direitos humanos e as leis de proteção e a vítima de violência doméstica. E você está numa igreja que praticou isso e que hoje ainda encobre várias situações. Propagação de crença que associam pecado sexual à morte espiritual pode ser interpretada como uma forma de coerção psicológica e manipulação religiosa, o que pode violar a liberdade de crença e a dignidade humana. Negar o perdão aos que buscam redenção, Sr. Carlos Reinar, pode ser interpretado como uma violação do direito à dignidade humana e a esperança de reintegração na comunidade. Incentivar vítimas de abuso a permanecer em situações prejudiciais sem buscar ajuda adequada pode ser considerado negligência e violência psicológica, indo contra os princípios de proteção à integridade física e mental. E você está dentro de uma igreja aonde você denunciou vários tipos de negligência, ok? A omissão em reconhecer e oferecer apoio às pessoas que enfrentam problemas de saúde mental, como depressão e ideação suicida, pode ser interpretada como uma negligência e desrespeito aos direitos fundamentais à saúde e à vida. Então, no geral, as práticas descritas aqui podem ser consideradas uma violação dos direitos, incluindo a dignidade, a liberdade religiosa, a igualdade de gênero e aos direitos à saúde e à integridade física e mental. Então, isso daqui, Sr. Carlos Reinar, é pra você e para as pessoas que te seguem. Porque você voltou pra CCB, você disse que a CCB está mudando, mas, recentemente, você disse que a doutrina da congregação que está no Brasil é uma doutrina humana e que não leva ninguém a nada. E você está dentro da doutrina da congregação que está no Brasil, fazendo apologia às pessoas voltarem para ela, mas você sabe que é uma grande arapuca. E você está fazendo o papel que os seus anciãs querem que você faça, que é de propagador, de discriminação e uma série de outras situações. Porque quando você diz que a doutrina da congregação que está no Brasil é uma doutrina de homens que não leva ninguém a nada, e você, nos seus áudios, você esclarece que a doutrina da congregação é isso, logo você está levando essas pessoas para uma grande arapuca. Então, compartilhe esse vídeo, deixe um like, e também, deixe também o seu comentário, o que você achou das falas do Sr. Carlos Reinar. Beijo no coração, fique com Deus, até o próximo vídeo. Tchau!